Olá, tudo bem? Sou o Alex Martins, fabrico as quejas para charutos, feita em couro, couro bovino, de curtimento atanado, tá? Então, foi um modelo que foi criado aí, baseado nas quejas da Europa, só que eu acabei fazendo no modelo nosso aqui no Brasil, aqui. O couro que eu uso, como eu falei anteriormente, é um couro bovino atanado, porque ele tem mais uma firmeza no couro, né? Então, eu consigo fazer a modelagem dele, por exemplo, esta case aqui, cor café, linha dourada, os zíperes, ó, eu coloco aqui um reforço com lona, uma lona encerada sobre o zíper, tá? E costuro sobre o zíper e um couro lá dentro, né? O detalhezinho do fecho aqui, um couro, né? Vou mostrar o diferencial aqui. Por que eu uso esse couro aqui, ó? Porque eu consigo moldar, injetar em formas o bolso. Então, esses bolsos aqui são tudo injetados em formas e ele dá essa rigidez aqui, ó, né? A parte dos charutos, cabe até seis charutos. Por ser rígido, ele consegue proteger bastante os charutos, né? A tampa aqui, ela pode vir até aqui em cima, dependendo do seu tamanho de charuto. E o o-ring dele aqui, até o grã, né? Só pra vocês verem como é que é o bolso lá dentro. É sem emenda nenhuma, né? Aceita praticamente todas as vitolas, né? Eu tenho aqui o bolso aqui, pra colocar o seu maçarico, seu isqueiro. Aqui você pode colocar um saca-rolhas, né? Pode colocar os cedros, tem um porta-caneta ou pode colocar cedro aqui também. Outro diferencial das nossas cases, né? Eu faço as cases conforme a sua necessidade, né? Essa daqui, tá com gravação a ledra, que vai lá pra Tabacarinha Simões, no Rio de Janeiro, né? Eu consigo fazer também a gravação do seu nome aqui nessa tira aqui e a gravação da sua logomarca também aqui, ó, né? Porque isso aqui fica na mesa aberta, né? O seu cliente fica lá pegando os charutos, degustando eles e fica em cima da mesa, né? Então os clientes acabam vendo, né? E vê a logomarca e quer ir na sua tabacaria buscar uma, né? Essa daqui é a cor café, uma cor que sai bastante, né? Eu tenho uma outra cor aqui, que é lançamento aqui, uma cor que tá saindo, tá tendo uma aceitação muito boa no mercado. Essa daqui é a verde oliva, nossa, essa cor aqui eu acho uma das coisas mais bonitas que tem pra fazer essas cases. Cases, carteiras, pulseiras de relógios, né? Também no mesmo segmento, né? Aqui, ó, no caso aqui, já tem a gravação do nome do cliente, né? A laser, né? Os três bolsinhos rígidos, né? Ó, tá aqui a case, ó, tá aqui a case, né? Essa aqui é o meu dia de vida de face, já na fabricação das cases. Rígidez, roubos peixes. Um produto que eu faço pra durar praticamente pro resto da sua vida, né? Então, é um produto artesanal, não tem envolvimento de máquina industrial, é tudo costurado à mão, tem o processo, tem o tempo pra fazer tudo isso daqui, entendeu? Mas eu garanto que é um produto feito pra durar pro resto da sua vida, né? Hoje em dia a gente não tem quase nada de bens durados que não tinha antigamente, né? Nisso também, eu tenho esse suporte pra charuto, você apoia o seu charuto aqui ou descansa o seu cachimbo aqui. Então, é um suporte pra charuto, não sei se dá pra ver aí, e cachimbo ao mesmo tempo, né? Então, esses produtos que eu faço, pessoal, eu faço com muita dedicação, muito carinho mesmo, é um produto, um trabalho que eu gosto de fazer com muito amor mesmo, então eu me dedico ao máximo nisso daí. Ele é feito para durar, né? Então, não é um produto importado, um produto chinês, industrializado. É feito de modo artesanalmente, né? Espero que vocês gostem aí, sigam ali no Instagram, no Aquatenho, eu sempre estou postando todos os dias alguma novidade no meu dia a dia, no meu trabalho, né? Não se esqueça, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, ative o sininho, que eu sempre vou começar a lançar as novidades aqui, tá ok? Muito obrigado aí, e até a próxima!